Tá legal porque assim, eu fiquei a gravidez toda, mas um ano e meio amamentando. Então eu fiquei todo esse tempo sem beber. É verdade que não pode pintar o cabelo, essas coisas? É, tem várias coisas. Na verdade pode, mas não pode usar amônia, não pode... O produto não pode ter amônia, não pode encostar na raiz pra não entrar na corrente sanguínea. Várias regrinhas assim, vários cuidados. E aí eu fiquei, ou seja, nove meses, dez meses de gestação mais um ano e meio sem beber, imagina. Nossa. Aí agora eu vou botar. O Muca não conseguiria fazer isso. Amor, eu voltei com tudo. Voltei. Tô com tudo. O Júlio virou um velho. Quanto tempo que demora pra desmamar? Depende. O conselho de pediatria, né, de medicina, aconselha até os dois anos. Porque é o leite materno que dá imunidade, enfim, é mais completo, é o alimento mais completo assim pra criança. E aí aconselha até os dois anos. Mas ela, com um ano e meio, é tipo assim, no mínimo seis meses mas até dois anos. E aí ela parou de mamar com um ano e meio. O que ela quis? Não, eu tirei. Você tirou mesmo. O que ela quis? Pesado já. Pesado que você disse porque você carrega no colo e tal? Não, porque tipo, é exaustivo demais, sabe? Demais. Você sente fadiga física também? Mais ou menos. Mas assim, só de amamentar você perde, sei lá, 300 calorias. É bizarro. E é um desgaste mais emocional, assim, sabe? Porque tipo, não pode ficar muito tempo fora que ela quer o leite, quer o peito. E aí, como ela estava muito grande, estava naquela fase que assim, independente do lugar que eu estava, ela vinha, baixava minha blusa e queria mamar, sabe? Eu falei, não, calma aí, também, eu não, está me atrapalhando. E ela já estava, Jess, ela é super saudável, estava super bem formada. Falei, não. Não, ela é gigante, né? Ela é um bebê gigante, velho, a Bia, mano. Parece que ela tem cinco anos, tá ligado? Ela está com um ano. Dois, Muca? Não, então, mas tipo, ela estava com um ano, parecia que estava com cinco já. Ela é muito grande. Ela puxou você e o Júlio total. Ela vai ter um e oitenta, eu acho. Ela tem dois anos e ela usa roupa tamanho quatro e cinco. Tamanho três, dois, muito pequeno. Você acha que ela vai ficar com quanto de altura? É, fez uma... É que dá para... O médico dá para chutar mais ou menos quanto vai ficar, né? Dá? Não sei, não sei, não. Não sei. Ah, tem uma fotinha. Ah, fotinha. Que legal. Bonitinha, ó. Coloca no foi para a gente aí, Vitão. Aí foi de dois anos, ela? Aniversário de dois anos, ela? Foi agora, então. Aí, ó. Das princesas. Cara, está quase o tamanho da tatája. Eu era muito grande. Cara, olha essa foto. Meu Deus, ó, ela é o tronco todo do Júlio. Ela é o tronco todo do Júlio. Ela já está quase do tamanho da tatája. Gente, ela já tem noventa e poucos centímetros. Mano, mano. Nossa, ela é muito grande. Com dois anos. Ela é muito grande, mano. É dois anos. Ela é enorme. Ela já está quase do tamanho da tatája. Ela abre a porta e sai, velho. Ela alcança na fechadura. Tipo, alcança a fechadura já? Abre a porta e sai. Esses dias de você correr, pegar ela na frente da casa do vizinho. Já está na escolinha? Não, ela vai agora em agosto. E que você está ansiosa para isso? Eu lembro que o pior dia da minha vida... Não, vai, um dos piores. Foi a primeira vez que eu tive que ir para a escola. Não, porque é muito ruim você ir para a escola e ver a sua mãe te deixar lá e tal. Você lembra? Lembro, lembro. Nossa, traumatizou, então. Traumatizou. Eu chorava. Durante, sei lá, acho que o primeiro mês. Mano, eu sentia muita falta da minha mãe, cara. Caraca, será que a Bia vai lembrar? Então eu tenho que me preocupar. É, não sei. Cada um é cada um. Mas eu lembro que era muito... Eu não gostava que minha mãe deixasse no colégio. Com quantos anos você foi? Com três aninhos, três aninhos. Ah, não. Se ela pujou você e o Júlio, acho que ela vai dar graças a Deus de sair de casa. A gente foi fazer a... Foi conhecer a escolinha, né? Para se ela gostava. Ela não queria ir embora. Ela falava, tchau, mamãe. Tchau, papai. Vai trabalhar. Ela é independente. Queria que a gente fosse embora. A moça lá da escola falou, São dois dias, ela já vai estar adaptadíssima. Falei, vai. É, filha de... Dois comunicadores, né? Fala pra caramba, assim, prosa. Nossa, ela fala muito. Ela ama ficar fora de casa. Gente, ela dá um dedinho pra sair de casa. Ela fala, vamos passear? É, é diferente. Shopping? Ela fica brinquedos? O que ela puxou mais você e o que ela puxou mais o Júlio, você acha? A aparência é o Júlio, né? Só parei ele, né, gente? Cara dele. A única coisa que tem a ver comigo é o cabelo. Mas o jeito é... Igualzinho é eu. É, você acha que o jeito é eu ou você? Impaciente. Eita, nós. Eu falei pro Júlio, eu falei, você tá ferrado. Você vai pagar seus pecados com nós duas. Porque ela é muito impaciente, gente. Ela é a Ariana. Vocês acreditam nesse signo? Eu acredito. Que signo você é? Aquário. E você? Nossa, você é aquário? Você é bem aquário mesmo, eu sou leão. Do nada, velho. Não, é porque aquário é desapegado à pessoa. Olha ele, mais ou menos. Ah, você é aquário, você é desapegado. Eu começo a falar todos isso. Mas, ó, sabe o que eu posso falar bem de aquário? Porque minha namorada é de aquário. Mas só que ela não é o signo de aquário. Mas ela tem uns traços. Mas o muco é totalmente aquário. Você não consegue levar ninguém a sério. Você não quer namorar. Meu ascendente é aquário. Você é totalmente orgulhoso na... Você só pensa em você. O quê? Você é aquário. Você não sou orgulhoso em mim, Gordogs? Em relacionamento. Falando de ser ciumento. Não, eu tô falando em relacionamento, velho. Não tô falando na amizade. O que é isso, cara? Em relacionamento, você é você. É isso e tal. Várias meninas legais dando bola pra você. Nossa, vamos falar disso, Muca? Eu penso nelas. Tem mesmo. Quando você vai tomar jeito na sua vida? Do nada, saiu do assunto familiar, de amamentação e veio pra mim. É porque veio o dia do signo, cara. Eu não acredito muito, mas tem algumas coisas que é abrangente. Eu acho também. Nossa, cara, bate direito. Mas posso falar? Posso falar? Eu tô propensando a namorar agora.